E para falar agora sobre este assunto, eu estou aqui ao lado do secretário Joab Lira e também do diretor de gestão da secretaria, o Marcos Antônio. Vou começar então agora com o diretor sobre essa situação. O que vocês poderiam dizer então para os trabalhadores? Nós já esperávamos o dia de hoje. É natural que aconteça essa movimentação, inclusive por parte mesmo das próprias empresas. Agora tem um motivo muito simples. As empresas pediam em torno de R$ 4.627.474,39 por ano, por uma medição que não existia, por uma medição que não era feita. E por que não era feita? Porque nos documentos do ano de 2020 não constatamos que existia essa medição. Os contratos são muito explícitos nesse ponto. O termo de referência, o edital e o próprio contrato, Jardel, menciona que o pagamento se dará por metro quadrado. O nosso prefeito Tião Bocalon, o nosso secretário Joab Lira, muito preocupados com o cumprimento do contrato, fizemos uma força tarefa para detectar essas situações e verificamos que não havia medição. O rio branquense, ele paga por metro quadrado limpo nas ruas de Rio Branco. O senhor paga por metro quadrado que é limpo em sua residência, na frente de sua residência. E o prefeito de Rio Branco, a nossa zeladoria, está dando cumprimento ao contrato. Ocorre que não existia, não existia essa fiscalização e muito menos era efetivada essa preocupação com o cumprimento do contrato. O que nós fizemos? Detectamos a situação, detectamos que o contrato, o termo de referência edital, prevê claramente que a zeladoria deve fiscalizar e pagar por metro quadrado. Detectada a situação, chamamos as empresas, fizemos uma reunião com as empresas, foi detectada em ata que a forma agora de fiscalização seria através de um programa chamado Citigel. E esse programa Citigel, não fomos nós que criamos Jardel, esse programa chamado Citigel, que ele faz o gerenciamento e o georreferenciamento da cidade de Rio Branco, ele traz uma medição precisa, científica, de todas as ruas da área urbana de Rio Branco. E as empresas concordaram em ata que a medição se daria através desse programa. Fizemos a medição de janeiro e fevereiro e, pasmem, deu um valor muito aquém daqueles valores que as empresas exigiam da zeladoria. Vou te dar um exemplo. A empresa JWC, a título de exemplo, ela mensalmente exigia o pagamento de 400 mil reais, sempre na ordem de 400 mil reais. Porém, fizemos a fiscalização, fizemos a medição e, pasmem, deu 205 mil reais o mês de fevereiro. Por isso que a empresa se nega a emitir a nota fiscal e a zeladoria causa um entrave para a zeladoria fazer o pagamento. O que é que o nosso secretário vai fazer? Faremos uma sugestão para a Procuradoria Geral do Município entrar com ação judicial de consignação e pagamento para que, através da justiça, obrigue a empresa a receber o pagamento. Porque o pagamento que é devido é de 205 mil reais o mês de fevereiro. E lembro que a empresa pediu a média de 400 mil. Estamos economizando dinheiro público, coisa que não era feita na gestão passada. Bem, dadas as explicações, agora eu vou conversar com o secretário. Já foi dito aqui que uma das medidas é entrar com essa ação judicial. Agora, secretário, para resolver a situação dos trabalhadores, eles prestam serviço por meio dessas empresas? Como é que vocês pretendem resolver isso? Olha, a gente tem dialogado com eles, nós sabemos que os trabalhadores são vítimas, na realidade. E estão existindo, como existiu essa grande diferença de valores do que era se pedido, do que realmente foi comprovado da efetivação do serviço. Então, as empresas estão causando esse problema. Por quê? Porque nós economizamos. E como foi falado agora há pouco, uma fatura que vinha a 400 mil reais caiu para pouco mais de 200 mil reais mensal. Então, meu amigo, nós mexemos no bolso. Por quê? Porque nós queremos as coisas corretas. Que foi isso que foi prometido lá atrás na campanha pelo nosso prefeito Tião Bocalão. O quê? Cuidar do dinheiro público, pagar aquilo que é justo. Então, nós não vamos abrir mão. Estamos do lado dos trabalhadores. No entanto, as empresas só serão pagos aquilo que for efetivamente comprovado. Aquilo que está no contrato. Aquilo que está no termo de referência. Não a bel prazer de cada empresa. A empresa manda a fatura de 400 mil reais e a gente vai fazer o levantamento do que foi efetivado da 200 mil reais. 200 e poucos mil reais. Então, o que vinha acontecendo? Por que essa diferença de valores? Então, isso tudo está sendo apurado. Como foi falado, nós estamos encaminhando toda a documentação para a Procuradoria Geral do Município para que possamos entrar com a ação imediata contra essas empresas. Muito obrigado pelas informações. Então, estão aí os esclarecimentos da Secretaria em relação também à manifestação desses trabalhadores. Com imagens de Michael Costa, Jardel Angelim para o Gazeta Alerta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho